Essa é a verdadeira forma do lobisomem, de acordo com as lendas e causas contados aqui no Brasil. As ilustrações foram feitas por um artista em um fórum online. O artista coletou vários relatos de como é o lobisomem, de acordo com o que falavam para ele. Esse foi o resultado. Todos os relatos que eu recebo e também dos relatos que eu ouço da minha avó, do meu avô, contam que essa criatura é exatamente da forma que vocês viram neste vídeo. Um ser extremamente magro, com as costas encurvadas, orelhas grandes e também as pernas como se fossem quebradas para trás e braços muito compridos. Isso foi o que aconteceu com um jovem chamado Carlos. Carlos morava com sua família na beira da estrada. Era um casebre muito simples, no interior aqui mesmo, do estado de Goiás. Ele conta que não tinha nenhuma espécie de luxo na época e que a vida era um pouquinho complicada. Mas ainda assim eles conseguiam se divertir, brincar e eram todos muito unidos naquela época. Até que no período da quaresma, os seus pais não deixavam com que ele e seus irmãos brincassem do lado de fora até determinada hora. Logo depois, eles descobririam o porquê. Em uma noite de sexta-feira, eles começaram a ouvir sons de algo correndo ao redor da casa deles. Eles ouviam fungadas, ouviam barulhos de alguma coisa batendo forte na madeira do casebre onde eles viviam. E pelas frestas da madeira e da lona que tinha ali naquele casebre, eles podiam ver a sombra de alguma coisa se movimentando muito rápido. Carlos conta que o seu pai levantou e abriu uma pequena brecha em uma janela que tinha ali. Foi quando ele viu a imagem daquela coisa extremamente perturbadora. Exatamente da mesma forma que vocês viram aí no vídeo. Um ser encurvado de orelhas enormes, olhos que brilhavam vermelho na escuridão e o seu pelo era espalhado pelo corpo. Partes tinham e outras partes do seu corpo não tinham. Aquilo só não entrou e fez uma chacina ali porque todos eles estavam em oração. E é por isso que ele acredita que era uma coisa sobrenatural. Algo que veio do inferno para atormentar as pessoas justamente no período da quaresma. Bom, esse foi o relato de hoje. Se você tem um relato para me mandar, manda no direct, nesse arroba que vocês estão vindo, na rede social vizinha. E eu posso contar aqui em forma de vídeo também. Bom, é isso. Segue lá e até o nosso próximo relato.